A velocidade em que você passa a chave. Essa velocidade é o que te ajuda a regular a temperatura. Bora lá, quando eu comecei, eu queria fazer o trabalho rápido. Eu queria, porque é muito incômodo para cliente e para profissional. Na época, os produtos tinham um cheiro muito forte. E aí eu desenvolvi uma técnica de chapa que me permitiu fazer muito mais rápido. Enquanto a maioria dos profissionais que eu conheci depois demoravam uma, duas, três horas só na chapa, eu fazia a chapa em 30 minutos. Por quê? Eu desenvolvia a seguinte técnica. Eu passava, a hora que eu via que o cabelo estava selado, estava bom. E isso coincidia com três pranchadas. Aí eu fui começar a ensinar. Eu comecei a ensinar, depois de um tempo, essa técnica que eu desenvolvi. A técnica do Liso Perfeito Completo, através de um curso chamado Método Liso 2.0. Quando eu comecei a ensinar, eu comecei a ter contato com muito mais profissionais, muito mais cabeleireiros. E aí eu descobri o vício das 20 chapadas. E como eu desenvolvi a minha própria técnica, eu aprendi a maior parte das coisas aqui dentro do salão. Eu sou a terceira geração de cabeleireiros da minha família. Foi aí que eu descobri esse vício das 20 chapadas. E eu não sei se você sabe que esse vício das 20 chapadas vem lá do comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, que tinha a escova japonesa. E a escova japonesa exigia, o método da escova japonesa exigia que fizesse 20 chapadas. E aí eu não sei por que herdou essa parada. Loiro que não amarela. Olha aí, ó. E até grisalho. Olha só, tem esse vermelho aqui. Olha aí esse aqui, grisalho, ó. Grisalho, sem amarelar. Grisalho é o mais difícil. Olha esse grisalho aqui. Sem amarelar. Isso é uma das coisas, olha mais esse ruivo. Isso são coisas que você conseguir fazer liso, perfeito, sem amarelar, sem desbotar. É uma coisa que quando você faz só 3 chapadas, você consegue. E é engraçado porque se você faz 20 chapadas, você pode até alisar menos do que você gostar, do que você conseguiria com 3 ou 4 chapadas. E eu vou te explicar, então, esses 5 segredos aqui. Começando pelo segredo da chapa. Como assim, o segredo da chapa? É o seguinte. Que chapa, qual que é a melhor chapa? Qual que é a chapa que alisa em 3 pranchadas afros e loiros e ruivos sem amarelar e sem desbotar? Qualquer chapinha que chegue a pelo menos 180 graus Celsius. Inclusive, eu tô aqui com um modelo de chapa que eu usava quando eu comecei. Que é um modelo de chapa da Taif. Que é esse aqui. Esse aqui já é uma chapa mais moderna da que eu usava na época. A Taif Titânio. E eu não sei das quantas. Porque ela tem aqui, olha, 200 e 230 graus. Então, olha, 200 e 230 graus Celsius são suficientes pra você fazer liso perfeito. Sim. Inclusive, eu usava uma outra que nem tem mais. que ela era de 180, você regulava ela pra 180 graus Celsius ou pra 220 graus Celsius. E também dava liso perfeito do mesmo jeito. Por quê? Porque 180 graus Celsius já é uma temperatura que chega no córtex do cabelo. Já é suficiente pra promover o que a gente precisa na chapa. O que a gente precisa que a chapa faça no processo de alisamento? Faça o arremate do trabalho, termine ali o aquecimento do fio e a secagem do produto. Faz com que o produto vá embora, evapore de vez. Porque é isso que a gente precisa, é isso que faz o cabelo se fixar na forma lisa. Porque o produto entra no fio de cabelo. Então ele vai, tá lá, agindo. Qual que é a ação do produto de progressiva, ácido, acelagem, botox, e todas as outras escovas disso, escova daquilo, lisoplastia e etc. Ele vai lá e vai como se fosse amolecer a estrutura do cabelo. Que são as pontes de sulfeto. Que é como se fosse a estrutura mesmo, né? Se você for pensar numa casa, é como se fosse a ferragem da casa. Os pilares, a laje e tudo mais. Vai amolecer isso daí. E o que faz ele endurecer? É igual o ovo de páscoa. Sabe como é que faz o ovo de páscoa? Primeiro você derrete o chocolate. Você pega o chocolate derretido e passa naquela forma de ovo de páscoa. E aí, você coloca na geladeira pro chocolate endurecer naquela forma, no formato do ovo de páscoa, certo? Só que com progressiva, com os alisamentos, ácidos, né? Ácido, orgânica, selagem, botox e etc. O que faz ele endurecer, o cabelo ficar na forma que ele tem que ficar, na forma lisa e não voltar mais, é secagem com calor. Então, 180 graus Celsius é mais do que o suficiente. Tem uma outra parada também, que eu vejo muita gente ficar iludida. Existe uma marca de chapa, que é uma marca de chapa dos Estados Unidos, de outro lugar, que eles usam a medida de temperatura diferente da gente aqui. Por exemplo, essa chapa aqui que eu te mostrei, ela vai 200 ou 230 graus Celsius. Eu não sei se vai dar pra ver aqui. Mas ela vai 200 e 230 graus Celsius. Existe uma diferença de graus Celsius e de graus Fahrenheit. Então, você vai sempre ver aqui, ó, o símbolo de grau, grau, e aí tem o grau Celsius e Fahrenheit, que confunde muito a cabeça de todo mundo. Porque eu falo assim, 180 graus. Aí tem gente que vai olhar na própria chapinha e vai falar, meu Deus, mas a minha começa em 300. Então, eu vou fritar o cabelo. O que você tem que entender é o seguinte, é que aí saíram aquelas chapas de 450 graus. É que são medidas diferentes. É como assim, ó, como se fosse litro e ml. Um litro não é igual a 1 ml. 1 ml é um tantinho assim, um litro é um litro. Então, são medidas diferentes que são usadas pra temperatura. E aqui, ó, vou te mostrar aqui, se você quiser, é só você ir lá no Google e digitar quantos 220 graus Celsius em Fahrenheit. Você pode escrever errado o que o Google acha lá essa parada. E aí vem esse termometrinho aí que você tá vendo. Então, aqui eu já deixei até no grau, 450 graus Fahrenheit. Então, ó, vamos lá. Quanto que é? Você que tem aquela chapa azul, que mede em Fahrenheit, e ela vai até 450, eu sei que tem uma nova que vai mais, vai 470, 480, não me lembro. 450 graus Fahrenheit é igual a 232 graus, 2 Celsius. O que que isso quer dizer? Que essa chapa aqui chega na mesma temperatura da chapa azul de 450 graus, Fahrenheit. Que ela vai até 230. O que quer dizer que uma chapa bem mais barata do que aquela de 450 graus vai na mesma temperatura. Olha só como são as coisas, como que é o marketing que é feito pra você comprar uma chapa mais cara. E aí, ó, 450, né? Vamos pôr aqui a 250. Eu sei que tem uma chapa brasileira que vai 250 graus Celsius. E aí, ó, 250 graus Celsius é igual a 482 graus Fahrenheit. Você sabendo essa diferença de medida de temperatura, já faz com que você não seja enganado mais por causa de temperaturas uau, 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 uau. Felipe, mas como que é possível eu conseguir usar só uma chapa de 180 graus Celsius? E os cabelos mais grossos, os cabelos mais difíceis? Aí é que tá. Aqui os próximos segredos, você vai entender que dá pra você regular a temperatura, regular a distribuição de temperatura pela mecha de cabelo sem você precisar ter calores excessivos. E mesmo no cabelo grosso, mesmo no cabelo afro, você consegue fazer. Então você não precisa de chapa milagrosa. A chapa ideal pra você fazer um nisso perfeito é qualquer uma que passe de 180 graus Celsius. Porque você consegue regular a temperatura que vai pro fio de cabelo de outras maneiras. O que nos leva ao segundo segredo, a temperatura. Que temperatura que eu uso? A temperatura que você vai usar vai depender do cabelo que você tá fazendo. Vai depender principalmente de espessura do fio e grau de saúde do fio. Quanto mais saudável, você pode colocar um pouco mais de temperatura. Quanto mais danificado você vai ter que usar a temperatura lá embaixo. Aliás, essas chapas quentes demais você vai ter um pouco mais de dificuldade pra fazer cabelo muito fino e danificado. Você vai ter que usar de artimanhas de técnicas específicas pra você conseguir fazer sem destruir esse cabelo. Olha só que interessante. No fim das contas, quando você vai fazer a chapa do jeito certo pra você fazer liso perfeito em qualquer cabelo e entregar o cabelo 100% saudável, chapas muito quentes vão te atrapalhar de fazer o liso perfeito. Por que que a gente usa a temperatura de acordo com o tipo de cabelo? Porque assim a gente consegue poupar a saúde do cabelo e entregar um cabelo mais saudável. Você consegue alisar melhor esse cabelo. Porque, pensa comigo, quando você pega uma mecha de cabelo, pensa no cabelo, vamos supor que isso aqui é um fio de cabelo, tá? Pega o cabelo e olha assim. A gente vai ver mais ou menos isso aqui, uma mecha de cabelo. Uma mecha de cabelo tem algumas camadinhas de fios de cabelo em cima do outro e etc. Agora pensa na chapa. Quando você vem com a chapa aqui, eu sou péssimo desenhista, mas dá pra entender que isso aqui é a ilustração de uma chapa, certo? O que acontece é o seguinte, se você tem uma temperatura muito alta num cabelo muito fino, e aí, só pra complementar, cabelo danificado você vai usar menos temperatura, cabelo saudável um pouco mais. Cabelo fino você vai usar menos temperatura, cabelo grosso um pouco mais. Por quê? Porque aqui, onde tem o contato direto com o cabelo, se o cabelo é fino e a chapa tá muito quente, esse cabelo aqui já vai, ó, pro belalão, ele já vai ser destruído. Ao passo que, ao mesmo tempo, como você vai ter que usar, passar muito rápido pra não destruir muito rápido esse cabelo, a parte do meio aqui, ó, que não tá pegando o contato direto com a chapa, essa parte aqui, ó, talvez não chegue na temperatura suficiente pra ele ser alisado. E o que acontece? Com um monte de calor, você não consegue alisar direito e queima cabelo ainda. Quando você regula a temperatura, quando você faz a temperatura certa, você dá tempo da temperatura, do calor, pegar as camadas mais internas da mecha e você consegue alisar melhor então esse cabelo. Aquele lance de fazer chapa até faz barulho, tec, 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 tec. O que que isso faz? Passa rápido demais, você tá queimando, 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 queimando esses garotinhos aqui e o do meio sente nada. Então, é por isso que você tem que regular a temperatura. O lance não é mais temperatura, o lance é você distribuir essa temperatura por toda a mecha. Faz sentido? E mais do que isso, com menos temperatura, você consegue evitar desbotamento e amarelamento porque é comprovado cientificamente, eu mostro isso, o calor é o que faz amarelar e desbotar o cabelo durante o alisamento. Aí, algumas pessoas vão falar, então tá, filho, eu tenho que usar menos temperatura, eu tenho que deixar a chapa fria. Não é isso, você precisa usar a temperatura certa, a temperatura adequada. É assim que a gente faz o livro perfeito. E você pode estar pensando, mas, então beleza, mas o afro e cabelo muito grosso, eu vou usar chapa quente, principalmente no afro, né, que é difícil de alisar. Aí é que você se engana. Porque o afro não necessariamente você vai usar maior temperatura, porque o afro não necessariamente é o cabelo que precisa de uma temperatura muito alta. Porque se você for ver, for analisar o cabelo afro, ele tende a ser um cabelo fino na maioria das vezes. E se ele é fino, ele não vai aguentar essa temperatura muito alta. E quando você usa o protetor térmico aqui, ó, o que que você consegue? Você consegue fazer com que essas camadas mais externas da mecha aguentem um pouco mais de tempo, porque o protetor vai estar protegendo o cabelo ali, pra dar tempo do calor chegar nas partes mais internas da mecha. Felipe, mas eu uso mecha muito fininha, mas por mais fina que seja, você tem camadas de fios ali. E nós vamos falar sobre a espessura da mecha também, o segredo da espessura da mecha, você vai entender por que que mecha fina é errado. Eu vou te mostrar por que que mecha fina é pior pra você e vai te contribuir pra você fazer um nisso perfeito. Tá, e além do protetor térmico, não é só isso. O protetor térmico tem várias vantagens e uma delas é evitar o amarelamento e o desbotamento, justamente porque ele segura o calor excessivo da chapa. Mas não é a única coisa. É aí que a gente vai pra velocidade. Que velocidade é essa? A velocidade em que você passa a chapa. Essa velocidade é o que te ajuda a regular a temperatura. Pensa comigo, você já viu aquela galera quando tá com a vela assim, acesa, a pessoa passa a mão assim, em cima e não queima? Por que? Ah, mas ele passa devagarzinho. Mas é uma velocidade que não dá tempo da chama da vela esquentar tanto a ponto de queimar a pele. Fala pra essa pessoa que costuma passar o dedo em cima da vela, manda ela enfiar o dedo e deixar lá. Vai ficar em carne viva, vai queimar, queimadoria de terceiro grau. Por quê? Porque a temperatura, ela leva um tempo pra ela ser transferida. Por exemplo, você vai cozinhar, você tem lá o fogão, você liga o fogo, o fogo, ele tá na temperatura máxima dele. Você bota a panela em cima. Imediatamente, você já bota a mão na panela e queima a mão? Não. Inclusive, se você bota a panela em cima do fogo, fria, você deixa ali, né? Não vai encostar na panela. Deixa ali, você vai começar a sentir devagarzinho a temperatura subir ali dentro da panela. Ou se não, joga uma manteiga lá. Vai ver, a manteiga nem vai derreter. Aí ela vai começar a derreter, 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 e de repente ela tá borbulhando. Por quê? Porque demora um tempo pra temperatura ser transferida. Então, a velocidade da chapada é o que vai fazer o calor ser mais ou menos transferido pro cabelo e pra toda a média. Por isso que você fazer isso aqui, pac, 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 aquelas passadas muito rápidas, não adianta nada. Você queima, sim, a parte de cima, porque apesar de ser muito rápida, a temperatura é muito alta e o cabelo é uma estrutura frágil. Você não consegue transferir e ao mesmo tempo você não consegue dar a temperatura necessária pra você conseguir fazer o alisamento nessas camadas internas. Então, a velocidade é o que faz você regular a temperatura. Ou seja, quanto mais devagar você passa a chapa, mais temperatura você consegue transferir pro cabelo. Quanto mais rápido, menos temperatura você transfere pro cabelo. Então, por exemplo, se eu pego um cabelo que precisa ser usado a temperatura de 180 graus Celsius e a minha chapa o mínimo dela é 200, o que eu vou fazer? Naquele cabelo eu vou passar a chapa um pouco mais rápido. Uma velocidade um pouco maior pra ela transferir um pouco menos de calor do que os 200 graus Celsius efetivamente. Por quê? Justamente por causa desse tempo pra atingir todos os fios. Certo? Então a velocidade você consegue aumentar a temperatura. Num cabelo que exigiria uma temperatura próxima de 200, 220, 240 graus Celsius e você tem uma chapa vamos supor essa aqui vai até... Vamos supor que a sua chapa só vai e só tem 200 graus Celsius. É só de 200 graus Celsius. E naquele cabelo você precisa usar 220 a 240. o que que você faz então com essa chapa? Comprar outra chapa? Não. Você passa mais devagar e aí você consegue transferir o calor melhor pro cabelo e consegue fazer aquele cabelo alisar. Show de bola! Então velocidade tá lá! Velocidade tá dado. E a gente entra na espessura da mecha. O que que você precisa entender? Que a espessura da mecha é crucial pra você conseguir fazer um alisamento perfeito no cabelo afro e sem amarelar o loiro e sem despotar o cabelo colorido. Então você regulou a temperatura regulou a velocidade que espessura de mecha você pega? Mais grossa você vai pegar uma espessura de um centímetro pelo menos. Isso é o que a gente faz dentro do método liso 2.0. Aqui eu tô te passando alguns segredos mas a técnica em si lá dentro é explicada com mais detalhes. Não vai diminuir a temperatura da chapa passar mais devagar e engrossar a mecha e falar que não deu certo e que a culpa é minha porque você não tá seguindo toda a metodologia. E você vai entender um pouco mais disso agora aí mais pro final desse vídeo que eu vou te falar outros fatores que você precisa prestar atenção também. Mas vamos lá a espessura da mecha um pouco mais grossa por quê? Porque do mesmo jeito que eu queria eu não queria demorar horas pra fazer um liso perfeito você também deve querer diminuir o tempo que você demora pra fazer um liso perfeito. Tudo certo? Então eu não quero perder muito tempo nem muito meu tempo nem muito tempo da cliente o que que eu comecei a fazer? Além de passar só três vezes eu pegava mechas mais largas. Primeiro porque eu demoro menos tempo certo? Porque pra cada quatro, cinco mechas finíssimas que a escola tradicional manda você fazer e as marcas mandam você fazer eu faço uma mecha só então eu demoro um quarto do tempo um terço do tempo pelo menos a metade do tempo ainda mais passo menos vezes. E por que também a gente faz mais grossa? porque com a mecha mais grossa tem menos agressão que com a mecha mais grossa primeiro o calor ele não vai de uma vez principalmente porque a gente usa a proteção térmica segundo mecha fina demais pode causar até queda por tração sabe o que é queda por tração? queda por puxão queda de cabelo mesmo faz uma experiência aí no seu cabelo pega um fio tenta pegar um fiozinho só de cabelo um pouquinho um, dois, três fios de cabelo puxa vê se dói dói, não dói agora pega uma mechona e puxa percebe como dói muito menos? por que que dói? porque você está agredindo o couro cabeludo e aí a resposta do nosso corpo é trazer dor tipo para que vai dar problema e quando você está fazendo a chapa você arrebenta muito o fio porque a resistência do fio de uma mecha mais fina ela é menor do que de uma mecha mais grossa a força que você precisa para arrancar um fio da sua cabeça é muito menor da força que você precisa para arrancar uma mecha inteira faz sentido? então a força que você coloca na chapa ali principalmente se você faz tec, tec, tec mesmo que você faça do jeito certo você tende a provocar problemas no couro cabeludo não é só o fato do produto encostar no couro cabeludo que causa queda a chapa feita do jeito errado do jeito equivocado ela também é uma grande causadora de queda queda daquele cabelo minguado afinado que fica que destrói a fibra do cabelo fazendo errado cai o cabelo agride o couro cabeludo às vezes pode causar até vermelhidão e tudo mais aí fala ah meu Deus é o produto às vezes não é às vezes é a chapa mal usada mal uso da chapa então com a mecha mais grossa eu tenho mais margem para eu poder regular minha velocidade de passada e a minha temperatura de acordo com aquele cabelo no método Liso 2.0 por exemplo existe até uma tabela que os alunos recebem de para cada tipo de cabelo qual a temperatura média que você vai usar e qual a velocidade existe uma velocidade padrão de passagem da mecha e que quando quando o aluno não tem a chapa que tem aquela temperatura necessária ele já sabe que precisa passar ou mais devagar ou mais rápido para conseguir compensar isso daí e é por isso que você ao invés de você ficar pensando nele desculpa gente precisava falar porque veio na minha cabeça mas ao invés de você gastar mil, mil e duzentos mil e quinhentos reais numa chapa mil e oitocentos reais numa chapa guarda essa grana pega uma chapa mais tranquila guarda essa grana usa para investir no método Liso 2.0 que na minha opinião que na minha opinião não que é comprovada porque é só você fazer pesquisa é o curso que mais forma especialistas e experts em Liso dos Perfeitos e aí a gente vai para o nosso quinto segredo quinto segredo é o foco na é o foco na escova como assim Felipe o seu problema da chapa não é a chapa toda vez que um aluno meu toda vez que alguém algum profissional vem e fala assim Felipe sabe qual que é o meu problema que eu não consigo fazer o Liso dos Perfeitos é a minha chapa eu já viro de cara e falo assim eu nem sei o que você faz como que você faz nunca te vi na vida eu já vou falar na lata para você seu problema não é a chapa como assim não é a chapa assim ó o alisamento com a PA progressiva orgânica selagem botox ácida todas essas aí informal sem formal semidefinitiva isoplastia alinhamento realinhamento blá 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 esse monte de nome aí é tudo a mesma coisa não sei se você sabe tudo age da mesma maneira no fio qual que é o lance como funciona quimicamente essa parada a gente vai lá pega o cabelo prepara o cabelo para tirar as impurezas para o produto conseguir ter contato direto com o cabelo ali quando o produto entra em contato com o cabelo qual que é a ação química que o produto faz para dizer simplificadamente para não ficar entrando em quimiquês e ficar se não já já todo mundo começa a bocejar não, eu não falo quimiquês eu falo o necessário para você fazer o liso perfeito direto ao ponto o APA que são os alisamentos permanentes ácidos são todos esses que eu falei para você ele vem e entra em contato com o cabelo isso daqui é o que? isso daqui é a representação da estrutura do cabelo o cabelo tem uma estrutura que é assim pensa no cabelo como uma casa tem os alicerces a fundação as ferragens para fazer os pilares para fazer a laje depois tem o reboque e depois tem o acabamento o que dá a forma do cabelo que faz o cabelo ser cacheado ondulado crespo ou liso é o que? é o jeito que essa estrutura essa ferragem esses pilares daquele cabelo são isso é chamado das proteínas das cadeias de proteínas que no caso do cabelo a proteína é a queratina essas cadeias como se fossem mesmo as fundações a ferragem de um prédio de uma casa e elas estão dispostas de uma forma muito parecida com uma escada no caso de um cabelo cacheado como uma escada em espiral e aí você tem os degrauzinhos da escada o que são esses degrauzinhos da escada? são as pontes de sulfeto as pontes de enxove é o que dá a forma do cabelo a força do cabelo a resistência e elas estão lá o cabelo está ondulado elas estão lá ligando todas as partes do cabelo ali o cabelo ser ondulado quando você coloca o produto da Progressive e entra em contato com o cabelo o produto da Progressive ou da Progressive dos APAs ele tem a função a ação a ação química dele é de amolecer essas estruturas essas pontes de sulfeto deixa essas pontes de sulfeto maleáveis com as pontes de sulfeto maleáveis você consegue mexer na forma do cabelo quando você mexe aí o que a gente vai fazer? se a gente quer o lixo perfeito a gente estica o cabelo e como que a gente faz pra desamolecer fixar, endurecer essa estrutura? é como se fosse um cimento certo? o cimento como que ele é? ele é pastoso você joga na parede espera ele secar e ele endurece aí você não tira mais é como se fosse o cimento do cabelo amolece o cimento do cabelo e aí a gente tem que fazer esse cimento secar como que a gente faz esse cimento secar? calor mais secagem porque o calor e a secagem vão evaporar vão eliminar vai volatilizar evaporar todo o produto o produto sai do cabelo e o cabelo volta a ficar duro de novo como se o secasse o cimento de novo calor mais secagem é o que faz isso qual que é o primeiro momento que você coloca calor e secagem no cabelo? a hora que você liga o secador e começa a secar ele bem antes da chapa é isso? mesmo no tempo de pausa dependendo do tempo de pausa que você deixa o cabelo já está secando ali nesse momento que você liga o secador e bota o secador no cabelo se você faz a secadinha sabe? a secadinha? para ela dar aquela secadinha para ir para a escova você já está fazendo o que? você está endurecendo o cimento com o cabelo sem ele estar esticado aí ele não alisa aí você pode fazer a chapa do jeitinho que eu te falei aqui pode fazer a melhor passada de chapa do mundo pode usar chapa quente chapa fria chapa isso velocidade x, y, z pode fazer o que você quiser não vai alisar porque ele já endureceu ele já fixou a forma então o foco na escova é o que? a escova tem que ser feita de modo que a chapa realmente seja só o arremate porque é o momento em que o cabelo vai começar a endurecer e fixar a forma não adianta você construir uma casa uma casa quadrada e depois que o cimento tudo secar os tijolinhos tiver tudo lá você fala não, agora eu quero a casa retangular eu quero a casa redonda você não vai conseguir mexer no cimento que já secou então o foco o seu foco mais do que na chapa fica na escova você fala Felipe, mas eu faço a escova perfeita então, bom vamos lá que a escova perfeita tem vários detalhes mas você faz a escova perfeita e a chapa perfeita tá se você falhou na hora de aplicar o produto você tem o fio de cabelo aqui, ó vai passar o produto vai aplicar o produto se você deixar um pedacinho aqui, ó sem aplicar direito o produto o que acontece com esse pedacinho aqui? lembra lá, ó da estrutura do cabelo? naquele pedacinho ali a ponte de sulfeto a estrutura do cabelo não vai ser mexida então essa onda desse pedacinho aqui você pode fazer a melhor escova do mundo a melhor chapa do mundo que você não vai conseguir alisar então tem que focar na aplicação também só que é o seguinte você pode fazer a melhor aplicação do mundo a melhor escova do mundo a melhor chapa do mundo que tem uma outra parada tem a superfície do cabelo aqui se esse cabelo tiver alguns resíduos que eu chamo de resíduos M, H, D que são os metais halogênios e derivados do petróleo esses resíduos eles primeiro destroem o cabelo de dentro pra fora principalmente os metais halogênios e eles formam eles podem formar uma película que impede o produto de encostar no cabelo ora se aqui um pedacinho sem aplicar direito já faz ter uma onda imagina se o produto não conseguir encostar no cabelo diretamente porque tem uma camada ali de derivado do petróleo que é uma parada que não sai com um shampoo anti-resíduo nem se você deixar 20 minutos lá de pausa não consegue é aí que entra a preparação do método liso 2.0 a técnica de aplicação do método liso 2.0 pra você espalhar sem deixar nenhum milímetro do cabelo sem espalhar a técnica da escova do método liso 2.0 que faz com que você consiga um alisamento perfeito já na escova e a técnica da chapa do método liso 2.0 que é qual eu passei aqui 5 dos segredos e que garante que o cabelo fique com a saúde em dia intacta aliás você consegue entregar o cabelo mais saudável do que ele chegou na sua cadeira sem amarelar sem desbotar e 100% liso sem voltar percebe que não existe pulo do gato não existe um pulo do gato aí você fala bom beleza então o segredo tá na preparação só que você faz a melhor preparação do mundo e a aplicação tá mais ou menos a melhor escova e a melhor chapa do mundo não vai garantir o liso você precisa dos 4 pilares de tudo isso um grande abraço sucesso sempre tchau tchau tchau